E quando eu vi que tudo ia por água abaixo, meu mundo desabou, o relacionamento entre a gente era bacana, mas na questão financeira, eu sem experiência, foi frustrante. Tudo aquilo foi uma bola de neve. Eu estou gravando no meu laboratório e é isso que eu quero contar para vocês nesse testemunho de uma vida inteira sendo o que há por Jesus. Esse trauma de infância, meu pai queria até processar a professora pela gravidade do que ela falou para uma criança. Eu repeti o primeiro ano três vezes e tal, e não existe coincidência com Deus. Existe um plano de Deus passado para a minha vida e para a sua vida. Vamos lá. Falei, eu não posso negar a Cristo, eu não posso negar o meu chamado, eu não posso negar o que Deus falou comigo através daquele homem. Eu sou o Diogo Pires e eu estou aqui para fazer o meu primeiro vlog nesse canal. Tudo está começando na minha vida sobre o YouTube, sobre gravar esses vídeos. E eu queria falar um pouquinho só de uma das histórias, de por que tudo isso surgiu. Eu gravei um vídeo uma vez. E galera do Instagram, estamos hoje no Parque da Vale Camburi. Estamos aí curtindo a natureza. Loucos por um ar-condicionado. Ele foi gravado assim, aleatoriamente, quando eu fui num parque da Vale que tem aqui no Espírito Santo, onde eu moro. Missionária Rosileia, a Rose quando eu chamo ela. Ela gostou muito do vídeo e falou assim, Nossa, você é muito espontântese, você deveria gravar vídeos para o YouTube. Tá no que, Paulo? Estou aqui para dar um testemunho de vida e falar muitas coisas do que aconteceu comigo e que eu acho que vai mudar a família. Não, 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 não.